A Minha Rosinha De noite ao luar, de noite ao luar A Minha Rosinha eu hei de te amar A Minha Rosinha eu hei de ir, hei de ir Jurar a verdade que eu não sei mentir Eu não sei mentir, que eu não sei mentir A Minha Rosinha eu hei de ir, hei de ir A Minha Rosinha eu quero, eu quero Entrar em teu peito, formar um castelo Entrar em teu peito, formar um castelo A Minha Rosinha eu quero, eu quero A Minha Rosinha eu hei de te amar De dia ou de noite, de noite ao luar De noite ao luar, de noite ao luar A Minha Rosinha eu hei de te amar De noite ao luar, de noite ao luar A Minha Rosinha eu hei de te amar A Minha Rosinha eu hei de te amar